Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo, né? Nessa semana, aí nesse final de semana, meio de semana, né? Sei lá, tô perdido no tempo depois do feriado, mas é contagem regressiva pra ver o Palmeiras em campo, né? Faz tempo que a gente não vê, faz tempo que não tem notícia extremamente relevante, tá difícil fazer live, tá difícil fazer vídeo, né? Nada acontece, tá tudo meio morno, mas vamos lá! Esses últimos dias aí trouxeram duas notícias que eu acho que dá pra gente comentar um pouquinho. Só queria lembrar os senhores, fiz um vídeo ensinando a lavar as camisas aí do jeito certo, sem estragar, sem tirar o silk, sem puxar fio, sem nada. Vai tá na descrição, assiste lá, aprende a lavar direitinho, o vídeo tá legal, bacana, muita gente pediu, cola lá. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, onde você recebe notícias do seu time na palma da sua mão, escalações, estatísticas, placares e tudo mais, e ainda assiste a Bom Desliga Primeira e Segunda Divisão de graça, tá? Lembrando também esse vídeo, um outro parceiro nosso é o OneXBatch, né, que é a maior casa de apostas do mundo, parceira do Chelsea, do Barcelona, da TV Alve Verde também, se você se cadastrar usando o link da descrição e usar o cupom TVAlve, o seu primeiro depósito vai ser em dobro, então se você depositar 50 contos, você ganha 100 pra apostar lá, beleza? Então, aposta aí, os links estão na descrição, vambora, vamos falar da primeira notícia que eu recebi, inclusive aqui no meu OneFootball, né, o Marinho do Santos, né, sonho da torcida do Palmeiras, pelo menos no ano passado, acho que hoje nem tanto, né, o Marinho revelou nessa terça-feira, né, ontem no caso, em uma live com o jornalista Santista Ademir Quintino, né, que participa lá do estado de 97, inclusive, de que ele recebeu propostas do Palmeiras em 2020, né, então o Palmeiras tentou, ó, tem até a fala aqui do Marinho, assim, certo, recebi, mas foram recusadas, se as propostas foram recusadas é porque o presidente viu que não era o momento de sair, faltou um título, sigo firme aqui, vou me dedicar até o último dia, que a gente possa voltar às vitórias, né, o Marinho, nesse, depois da Libertadores, né, ele sofreu com muitas lesões, né, ele não vem jogando tanto assim pelo Santos, ele tem ficado mais fora, né, mas o fato é que o Andrés Rueda, o presidente do Santos, na época ali, né, ele cancelou as propostas, não deixou com que o Palmeiras negociasse com o jogador, rejeitou aí a investida que o Palmeiras fez pra ter o Marinho, o Marinho que fica no Santos até 2022 ainda não foi procurado pra rever a questão da renovação, eu acho que hoje já passou, né, esse papo de Marinho, né, naquela época fazia sentido, era um cara que tava muito acima da média, hoje ele já tá sofrendo aí com lesões e o Palmeiras, na ponta, eu acho que ele vem bem servido, né, a gente tem o Dudu, a gente tem o Wesley, a gente tem o Veron voltando, a gente tem o Loco, a gente tem o Breno, né, claro que o Marinho seria melhor do que esses que a gente, do que alguns dos que a gente tem, né, mas acho que já não valeria tanto assim o investimento como talvez na época valesse, né, hoje a gente precisa muito mais de um camisa 9, né, isso que tem tirado o sono do torcedor palmeirense, mas enfim, a outra notícia é bacana, né, o Palmeiras já tá de olho em sondagens da Europa em cima do nosso volante Danilo, né, o Danilo que subiu aí sem muita badalação, né, naquele time incomodado pelo Luxemburgo e hoje ele é, pra muitos, a principal joia da base, o Palmeiras adquiriu mais 20% dos direitos econômicos dele, né, e agora a gente tem 80%, pensando já aí, quem sabe, numa futura venda, né, o Palmeiras tinha adquirido 60% do atleta junto ao Cajazeiras da Bahia, né, alguma coisa assim, e agora comprou mais 20, né, e a multa recisória pra clubes fora do Brasil é de 100 milhões de euros, é cerca de 612 milhões de reais, é claro que é muito difícil imaginar que um time vai pagar uma multa dessa, né, não vai, mas é um jeito do Palmeiras se resguardar e brigar mais, né, pelo jogador, brigar por valores ainda maiores numa eventual transferência, né, mas espero que isso demore muito tempo pra acontecer, o Danilo ainda é jovem e ainda tem muito a evoluir, né, apesar dele ser um jogador bem completo, eu acho que se ele evoluir a finalização dele, ele vai se tornar realmente um monstro, né, porque ele já apoia muito bem, ele já marca muito bem, falta um pouquinho mais só pra ele se tornar um jogador 100% completo. Mas é isso, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês aí em relação ao vídeo, deixa aí nos comentários, né, lembrando que o Palmeiras agora inicia uma preparação pra enfrentar o Flamengo no fim de semana, pensando aí em não se distanciar muito do Atlético, né, quem sabe também já afastar o Flamengo das primeiras posições, abrir vantagem que seria muito importante agora. E ao longo da semana a gente vai fazendo algumas lives pra debater notícias, né, conforme vai chegando no jogo e aquecendo pra um setembro que começou bem morno, mas a hora que se quem tá, bicho, é Flamengo, é Corinthians, é Atlético, é a porra toda, então fique ligado aí na TV O Verde, tamo junto, um abraço, valeu!